Tanto que aprendi de amor Sou boa companhia, hoje eu gosto demais Sabe que até falta ele me faz Sabe que eu tento compreender E dei pra relembrar as coisas, mas pra esquecer Tanto que aprendi de amor Tanto e daí, na hora de fugir Não me senti capaz Quero que me sobra dele a mim A boa companhia, a vida que ele traz Força eu fiz, mas já não faço mais Sei onde me leva essa ilusão Mas não amar também me tira a paz E a emoção Suba-pê 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 Vai-a-va-vá Vai-a-va-ví Vai-a-va-vá Vazul-vê-vê Vai-a-va-vá Vazul-vá-vá Força eu fiz, mas já não faço mais Sei onde me leva essa ilusão Mas não amar também me tira a paz E a emoção Vai-a-va-vá